O segundo dia da Esporeste começou animado e com muitas novidades. A Expo Casa foi demonstrada em um momento fechado para os arquitetos e estudantes de arquitetura. O espaço, que é tradição da feira, é organizado pelo Estúdio Perrer Arquitetura, liderado pelos egressos Juliana e Armando. Nós começamos lá atrás com o projeto de toda a casa e dos ambientes. Depois a gente parte para selecionar as empresas, que são nossos parceiros. Em cada um dos materiais, dos produtos, a gente tem um parceiro diferente. E aí, após isso, a gente começa a execução. A casa foi executada em 30 dias, levando em consideração a parte da arquitetura até o último adorno da casa. A Expo Casa ocupa 840 metros quadrados. E um dos destaques do evento foi projetado pelos estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale. Desde o ano passado, a gente firmou da seguinte forma. Eles montaram a Expo Casa. Todos os ambientes são orientados por alunos da arquitetura. E esse ano teve uma novidade. Um dos ambientes, que é o quarto infantil, foi projetado pelos alunos. A gente fez um concurso e a Juliana, junto com o pessoal da mobiliadora, que escolheram o projeto vencedor. O quarto infantil é projeto dos alunos Petrus, Maria Paula e Roberto. E traz a essência do mundo infantil, desenvolvido com móveis de madeira pinos e no estilo montessoriano, com toques bem delicados para duas crianças. É uma oportunidade única, né? Ter a chance de expor algo antes de sair da faculdade é uma coisa que acontece só uma vez. E tendo muita sorte, principalmente na Expo Casa, que é muito movimentada na região. É uma grande oportunidade. A região toda vem para ver. Então, com certeza, foi uma experiência única, não só por estar aqui hoje, mas todo o processo de fazer o projeto, de acompanhar os fornecedores e tudo mais. Sem dúvida, é uma coisa que eu vou levar assim para sempre. Foi uma oportunidade, assim, muito boa, né? Muito grande. A gente ficou muito feliz, porque foi uma maratona muito rápida. Foi só dois horários lá da faculdade, né? Então, assim, foi uma experiência muito bacana e uma experiência, assim, que eu vou levar para a vida, né? Porque não é sempre que a gente tem uma oportunidade dessa, principalmente quando a gente é estudante, né? De volta ao estande da Univale. Mais uma noite recheada de programações. Entre as atrações, o podcast especial contou com a presença de gestores municipais, da Universidade e da Fundação Percival Farquhar, em pauta do desenvolvimento regional. Bom, a ideia é que a gente vai conversar sobre o desenvolvimento da região, né? A Univale sempre está fomentando esse desenvolvimento. Então, a gente vai conversar sobre novas possibilidades, novas parcerias e também tudo que vem acontecendo dentro da instituição, né? Ao longo aí do semestre e todas as possibilidades que ainda podem acontecer. Muito bacana, né? Essa participação, essa presença forte que a Univale tem aqui. Estar nesse podcast hoje, né? Que é tão... um podcast muito bem feito, né? É uma... um podcast traz temas interessantes. Então, é uma honra pra gente participar e mostrar pra comunidade acadêmica também o que tem... o que tem acontecido e quais são as parcerias, né? Que a Univale vem fazendo aí, tanto com o município, né? E com os negócios locais também. E com os negócios locais também.